E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal No vídeo de hoje vamos anunciar uma DLC de Fair Cry 4 que vai sair agora em janeiro, velho E eu achei sensacional A Ubisoft realmente, acho que o grande acerto de 2014 da Ubisoft foi o Fair Cry Eu tô fazendo uma série aqui no canal, os vídeos estão saindo em um intervalo grande Mas são vídeos longos e tal, com a campanha, às vezes com torre, às vezes com um monte de coisa Então fica de olho no canal se você quiser ver coisas de Fair Cry 4 E assim, é o grande acerto da Ubisoft esse ano de 2014 O jogo tá lindo, o jogo tá rodando bem, o jogo tá com uma história envolvente É uma evolução do Fair Cry 3, que foi um excelente jogo, mas realmente tá do caralho Eles acertaram a mão realmente no jogo E aí a Ubisoft anunciou o DLC E esse DLC, além da história bem maneira, ele tem uma parada muito foda Que é, aqui você vai ter o Permadeath O que que é? A morte permanente Quando você morre, você realmente morre Caralho, isso é muito foda, mano É você pegar o nível de dificuldade do jogo e jogar ele na lua e... Vocês estão desafiados, gamers Mulher, que louco, né? E aí é o seguinte, a DLC vai se chamar Escape from Durgesh Prison Ou Escape da Prisão Durgesh E nela a história é a seguinte O AJ e o Herc, eles acordam numa prisão em uma, sem as suas armas ou qualquer outro item E você vai ter que cumprir alguns desafios, conseguir um novo arsenal e escapar dessa prisão, cara Então, dentro ali daquele ambiente da prisão vai ter uma caralhada de coisa pra você fazer Pra que você saia, pra que você renove o seu arsenal O DLC vai sair por cerca de 10 dólares, ou não, por 10 dólares, que dá cerca de 26 reais aqui no Brasil E se você comprou o Season Pass do Far Cry 4, ele já tá incluso Aí sim, quando chegar em janeiro, quando ele liberar, você já vai poder baixar ele Mano, eu fiquei empolgado, velho Porque eu tô curtindo a campanha do Far Cry, tá ligado? Como eu falei É o único acerto da Ubisoft esse ano, assim, o único acerto na lata, né? Eu gostei do Assassin's Creed, eu gostei do The Crew Mas o único grande acerto da Ubisoft foi o Far Cry, assim, que não é ruim em nada com esse jogo E, cara, e colocar um DLC desse é realmente bem legal O jogo tá bem completo, não foi aquele DLC, tipo, olha, o jogo saiu incompleto e vamos completar ele com DLC Não, o jogo tá bem completo, tem uma campanha muito... Apesar que eu ainda não terminei, né? Eu ainda preciso terminar, mas tem uma campanha muito sólida, sabe? Muito firme e ainda, porra, com um DLC irado desse, com permadece, caralho Vai dar pra jogar em multiplayer, um com o RJ e o outro com o Herc, né? E, porra, eu tô bem empolgado Eu, honestamente, eu tô bem ansioso pra esse DLC A matéria é do Adrenaline, eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram ver Eu queria agradecer o apoio de todos vocês, não só nesse vídeo, nem todos os outros E lembrando, a série de Far Cry tá rolando e tá bem maneira Então se você quer acompanhar a campanha, ou se você quer ver como libera as torres Ou se você quer ver o Caçando Animais Raros, não esquece de acompanhar, beleza? O link de tudo isso que eu falei tá aí na descrição Se você gostou, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!